Quando você apareceu, foi assim do nada De repente eu não sei o que aconteceu Mas agora não sai da minha mente Meu amor, eu não consigo te esquecer Agora o que eu mais quero é ficar com você Você mexeu com a minha cabeça, eu não consigo entender Meu amor, eu nunca vou te deixar Porque eu te amo, eu lhe tudo de hoje O que eu mais quero é beber No dia, rapariga, eu não largo minha cachaça Nem deixo de farrear Minha vida é bebedeira, só é minha paixão Só vou deixar um dia quando eu tiver no caixão O que eu mais quero é beber No dia, rapariga, eu não largo minha cachaça Nem deixo de farrear Minha vida é bebedeira, só é minha paixão Só vou deixar um dia quando eu tiver no caixão Olha o sucesso, meu parceiro Cabia THIS Vigações Quando você apareceu, foi assim do nada E de repente eu não sei o que aconteceu Mas agora não sai da minha mente Meu amor, eu não consigo te esquecer Agora o que eu mais quero é ficar com você Você mexeu com minha cabeça, eu não consigo entender Meu amor, eu nunca vou te deixar porque eu te amo E meu lito de ou de pau, o que eu mais quero é beber Olha, cupi, rapariga, eu não largo minha cachaça Nem deixo de farrear, minha vida é bebedeira Só é minha paixão, só vou deixar um dia O que eu mais quero é beber, cupi, rapariga Eu não largo minha cachaça, nem deixo de farrear Minha vida é bebedeira, só é minha paixão Só vou deixar um dia quando eu tiver no caixão Ha, ha, ha Ah, caçulinho Dona pegador Gabriel de Educações, mais um, meu filho Oh, compostor em moral Puxa meu GT Papoca no Brasil, menino Tchau, 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 tchau Get it!